Fã de inimigos sem nada É Dark Matter, caralho viada Camuflagem de diamante Cadê? Que hexágono o quê, moço? Mostra essa porra logo Ah, não mostra não? Eu sou muito burro, cara Faltava uma challenge da 12 e eu esqueci Agora foi, viado É camuflagem É camuflagem Uma pera negra Devo... Devo... Mano, o vídeo de hoje é aqui sobre a Dark Matter Tô usando ela aqui na minha mão, como vocês podem ver É... Cara, essa camuflagem tá muito bonita Tá muito daora Ela tem um segredinho também, que nem a diamante Ela dá uma mudada Quando você vai matando com ela Quer ver, ó? Já deu a primeira transformação? Nem sei, cara Vamos ir matando aí Aí vocês vão vendo como é que é as transformações dela Jogando contra uns bots aqui Só pra mostrar a camuflagem mesmo Mas, caras Foi daora essa jornada aí Eu gosto muito de pegar essas camuflagens Fazer essas... Essas challenges Ai, carai Eu gosto muito de fazer essas challenges Sempre gostei Eu gosto de ser o primeiro Não por... Ficar falando de ser o primeiro Mas... Sei lá, eu gosto de fazer os trem rapidão Olha só Olha só essa viagem aqui, véi É... Eu já tava praticamente terminado As challenges na quarta-feira Ai, o que aconteceu? Eu tava cansado Não quis terminar Deixei as últimas challenges pra quinta-feira Ai, eu fui muito burro Dei um prestígio Fiquei sem o... O level 32 Que precisa pra fazer a... A última challenge lá Aí, não consegui terminar Aí, beleza Ontem, quinta-feira Eu fiquei... O pano, né? Pra chegar no 32 Mas aí... Ô, bosta Aí, eu cansei E não... Não terminei, saca? Aí, deixei pra hoje E é isso aí, mano Basicamente, desde quarta-feira Já tá... Já tá pronto Eu peguei muito rápido Eu peguei mais rápido Do que eu esperava Mas é porque... Tem pouca... Pouca arma nesse jogo Não tem muita arma Que nem o BO3 É... Pra quem tá pensando Nossa, esse cara aí não tem vida Esse cara não faz mais nada Não, eu faço sim Eu... Inclusive, sábado e domingo Não joguei direito Porque eu tava namorando Faço outras coisas da vida também Não joguei o dia inteiro, não É porque eu sou muito eficiente Eu consigo pegar muito headshot em uma partida Normalmente eu pego aí uns 20 a 30 headshots por partida Então... No hardcore, obviamente Olha, eu tô até esquecendo de curar porque... No hardcore não cura Tive que começar outra aqui por causa do... Dos pontos Que acabou os pontos naquela Mas então... É... Eu vou fazer uns vídeos de tutoriais Eu vou fazer um sobre cada classe de arma Pra poder ajudar vocês aí a pegar mais rápido Cara, eu tenho umas dicas muito boas Muito, muito boas mesmo Mas... Cara, é basicamente isso aí Eu vou pegar os 30 kills aqui com a sniper pra vocês verem como é que fica Cara, eles provavelmente vão mexer na camuflagem Normalmente eles sempre mexem, saca? Eu achei essa versão... Essa versão padrão dela Enquanto ela não tá brilhando Eu achei ela meio cagadinha Não cagadinha assim, né? Mas podia ser melhor Tipo, é muito da hora Muito da hora O que eu gostei é que ela não pega na arma inteira, saca? Acho que tinha que pegar Tinha que pegar em tudo Olha, quase que eu expliquei na mina do ca... Eu sou muito burro Aí, ó Voltamos aqui Eu nem sei qual que é esse Se é 15 ou se é 20 Esse que fica roxo Mas... Cara, eu gostei muito desse sistema das camuflagens que são interativas Eu sempre pensei numa parada desse estilo Uma camuflagem que você ia matando e ela ia mudando Eu acho que até no Infinity Warfare tinha uma, se não me engano Mas eu não lembro como é que era, não Cara, eu gostaria de saber quais tricks que eu tô, véi Porque, sinceramente, eu tô perdido aqui Não faço a menor ideia Mas é isso aí, eu acho que essa aqui é a última, se não uma das últimas Não, acho que vai brilhar mais Vai começar a brilhar pra caralho Verdade Esqueci desse detalhe Pois é, gente Comentem pra mim o que vocês acharam da camuflagem Agulho virou uma magma Fudida Caralho, é muito foda, véi Olha isso Essa é a última sim, com certeza Comenta pra mim o que vocês acharam da camuflagem E em qual, quantas armas vocês já pegaram Diamante, gold Pra eu ter uma noção Acabou as balas É isso aqui, galera Essa é a última Cara, bonita demais, véi Muito bonita Olha só isso aqui, cara Eu gostei pra caramba Ó, a minha secundária também tá com ela A diferença da primeira Essa é a primeira Essa é a última Hehehe Muito louco, cara É isso aí Eu vou ostentar ela um pouco numa partida pública Então, só vamos, viado Aí, ó Tamo numa salinha gringazinha aqui Para, seus trouxas Morre pra dar aqui Olha só, que belezinha, cara Posso subir nisso aqui, véi? Que viagem é essa? Cara, olha essa belezinha, véi Ops, as armas estão tudo silenciadas, véi Que eu gosto de usar no hardcore Aí, silenciada aqui O trem fica esquisito Porque você dá menos dano Vamos ver um pouquinho as armas aqui, ó Olha que belezinha Uma LMGzona fudida Fala, viado Nossa senhora Cega nós não, carai Tô enxergando mais nada Boa, 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 boa Cara, eu demorei demais, véi Nossa, eu enrolei pra um caralho Pra pegar essa bolsa Tinha que ter desbloqueado esse trem com as cartinhas lá Mas eu fiz todos os esquemas pra liberar as armas, saca? As últimas armas Aí acabou que... Zoou tudo, meu... Meu timing Mas é isso aí, eu acho que alguém já deve ter pego, né? Tipo assim, no Brasil Porque tem uns caras que é muito tryhard Mas aqui no YouTube, pelo menos é o primeiro Porque eu já pesquisei de tudo quanto é de jeito que existe E eu não vi ninguém ter postado nenhum vídeo sobre isso, saca? Da hora, eu... Eu gosto demais de fazer isso Se vocês puderem dar uma força aí deixando um like Porque, véi... Ajuda muito, saca? Ajuda muito, muito, muito mesmo Nossa, meu tiro de sniper tá ruim, véi Eu joguei de sniper só no começo Depois joguei com todas as outras armas Mas... Aí eu vou... Vou dar uma acostumada já Agora que eu já terminei essa bagaça Vou poder voltar a jogar de sniper normal Aí vai ser da hora Pegar uns clips com Dark Matter Eu vou tentar... Vou ver... Vou tentar pegar nuclear, mas não garanto nada não Porque... Cara... Eu não gosto de nuclear que é só moedinha, saca? Eu acho podre Eu gosto de soltar bomba nos outros Eu sempre gostei dos cois que tinha bomba Você taca bomba Agora... Eles colocaram essas camuflagens que mexem aí Então talvez... Talvez... Eu dei uma animada de pegar por causa disso, saca? Pra ver a camuflagem mexendo e tudo mais Mas se fosse só pela medalhinha mesmo Aí... Foda-se, saca... Não ligo não Nossa senhora Quer morrer não, champs? Eu esqueço que é sala gringa, né, véi? Sala gringa dá uma... A conexão fica meio cagada Não, 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 não Não, 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 não É... Fudeu, fudeu Não tem nem o que fazer, não Cara, eu... Eu tô gostando dessa camuflagem, véi Eu acho que a única coisa que podia mudar nela É essa primeira aqui, ó Essa primeira eles podiam deixar ela um pouquinho mais... Um pouquinho mais massa Nem que ela fosse assim na arma inteira No escovo e tudo, saca? Acho que ia ficar da hora se fosse assim Mano, será que esse cachorro pula aqui, véi? Tô com medo? Sinceramente Eu já vi o cachorro subindo uma escada dessa aqui, ó O cachorro simplesmente subiu assim, ele escalou tudo, saca? Eu fiquei assustado, falei Mano, esse cachorro aí não é de deus não, véi, cê é louco Sabia que ia ter mais gente ali Tinha mais? Acho que tinha Vacilei Aqui não, tiozão Aqui é dark merda Não adiantou nada Ai, carai Tem muita gente me criticando porque eu tava criticando o jogo, saca? Só que, véi, o jogo realmente melhorou bastante da beta pra cá Os caras mexeram em muita coisa Mas assim Eu ainda não acho que ele tá no nível dos outros Black Ops Pra mim, qualquer um dos outros Black Ops é melhor do que esse Mas, vamos ver, né? Porque assim, ainda tá muito no começo Então, tem muito o que mudar ainda, muito o que mexer Eu espero que eles foquem bastante no multiplayer, não deixe o multiplayer de lado Que o Black Ops aí, né? Então, tem essa chance deles fazerem isso, cara Eu espero que não, mas, né? Não é uma coisa que dá pra você simplesmente ignorar Mas é isso aí, galera Valeu aí, quem assistiu, é nóis Deixa o like, se inscreve se você não é inscrito ainda Vou trazer muito conteúdo do Discord Esse ano vai ser foda, véi Esse ano vai ser foda, vai ter muito conteúdo aí, beleza? No mais, é isso aí Valeu Falou E fui